Pois é, meus amigos, o Acordando com o Resenha deste domingo é um acordando muito especial, um especial de agradecimentos, agradecimento a Deus pela nossa vida, pela nossa família, por todos os torcedores do Vitória, que estão sempre aqui comigo, juntos no canal, Série B que está acabando, foi muito bom a Série B para o Vitória, a gente curtiu demais esse momento, mas pegamos um voo com destino à Série A, a Série B nós vamos comemorar mais um pouco, mas é momento já já de esquecer, começar a se planejar para 2024, que é muito importante, o Vitória está aí com 72 pontos, vai enfrentar a Chapecoense agora fora de casa, provavelmente o Vitória deve ir com um time bem mesclado, talvez até um time de garotos, ou de jogadores que não tiveram tanta oportunidade, Criciúma também garantiu a vaga, pessoal, quem diria, depois de uma campanha muito boa no primeiro turno, o time caiu muito, mas subiu na reta final, inclusive o treinador Tenkat, ele tinha dito lá antes do jogo do Vitória que eles iam ganhar quase todos os jogos, nos últimos cinco empataram um e venceram quatro, então fez uma campanha de recuperação novamente no segundo turno, Criciúma, e agora restam aí duas vagas para terminar a Série B, Juventude, Vila Nova, Atlético, Novo Horizontino, Mirassol e quem diria o Esporte Clube do Recife, o Guarani também está na briga, viu? O Guarani tem um jogo a menos, tem 57 pontos, pode ir a 60, então tem aí um, dois, três, quatro, cinco, seis clubes brigando por duas vagas, essa é a realidade da Série B nesse momento para a última rodada, como falei até no vídeo anterior, o Esporte tinha tudo para subir, mas vendo o jogo de ontem contra o Vitória, o Esporte é um time morto, um time velho, um time gordo, sem preparo físico nenhum, não sei como se sustentou ali no G4 praticamente o campeonato inteiro também, time muito ruim, não merece subir, o Guarani também perdeu muita força nos últimos jogos, Mirassol vem crescendo de novo, Mirassol é aquele time que ele estica e para, estica e para, ele nunca consegue chegar lá em cima realmente com solidez, o novo Horizontino continua vivo, o Atlético Goianiense que era dado como certo o seu acesso, até mesmo brigando pelo título com o Vitória, acabou saindo até mesmo do G4 e perdeu a vaga para o Vila Nova, que também é lá de Goiânia, e o G4 hoje faz justo ao primeiro turno, Vitória, Criciúma e Vila Nova, esses três times figuraram ali no G4 durante todo o primeiro turno, e no segundo turno praticamente só o Vitória se manteve, então além do Vitória, o Criciúma e Vila Nova também no G4, o intruso ali para mim seria o Juventude, eu acho que seria justo o novo Horizontino buscar essa vaga para ficar esses quatro aí com acesso, beleza? Então essa é a Série B, rapaziada, a Série B que nos trouxe muitas alegrias, muitas felicidades, como falei, um momento de agradecer, agradecer aos jogadores, olha, ontem foi muito bacana, eu consegui conversar com alguns jogadores depois do jogo, bater aquele papo bem informal, podemos dizer assim, muito legal essas conversas assim descontraídas, né? Não pude tirar foto com a taça ali no momento, que estava muito cheio, não tinha paciência para esperar, mas prometo a vocês que essa foto vai rolar essa semana, com a medalha também, tá beleza? Todo mundo tirou foto, só eu que não tirei, estava lá, galera toda tirando foto, acho que até meu filho tirou foto, viu? Com a taça mais importante, é isso que o Vitória nos trouxe, essa alegria, agradecer ao presidente Fábio Mota pela competência, engenharia o clube, comissão técnica, treinador Léo Condé, e todos os jogadores que fizeram parte desse elenco da Série B. Agradecer também a você, torcedor, sem você o canal Resenha do Leão não iria a lugar algum. Poxa, fico no barradão, muita gente me cumprimenta, fala comigo, me abraça, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela receptividade, pelo carinho de todos vocês, comigo, com o canal Resenha do Leão, muito obrigado por acompanhar, como falei, agradecer, agradecer a Deus pela nossa vida, nossa família, agradecer por tudo que nos tem acontecido, tá certo? Então, e creia aí você que está passando um problema, uma dificuldade, algo que você não vê saída, você não vê solução, acredite, rapaz, olha, a fé, ela remove montanhas, quando Jesus disse isso, ele quis dizer que nada é impossível, imagina, você vai colocar a montanha de um lado para o outro, isso não vai acontecer, só através de um milagre, mas é justamente isso que Jesus quis fazer, ele quis mostrar que existem milagres, se você acreditar, se você ter fé, o Vitória, na minha opinião, é um milagre, o Vitória foi no fundo do poço, e é justamente por isso que esse título é tão valorizado por nós torcedores, porque nós sabemos o que nós passamos, nós entendemos o momento do clube, e todas essas dificuldades que nós enfrentamos, todas essas adversidades que nós enfrentamos, problemas que o clube passou, só fez engrandecer e valorizar ainda mais esse título da Série B, porque de todos os 20 clubes que estavam disputando a Série B, eu tenho certeza que nenhum deles tem a quantidade de problemas que o Vitória tem, e o Vitória é o campeão, então leve isso para a sua vida, às vezes situações difíceis, impossíveis, se tornam possíveis quando você se dedica, quando você trabalha, quando você vai em frente, quando você tem fé, beleza? Eu sei que o espaço não é para isso, mas se eu fosse te contar um pouquinho de minha história, um pouquinho de minha vida, olha, eu praticamente vivo um milagre todos os dias, eu sou 100% dependente dessa fé em Deus, então é isso, bom domingo para você, descanse, faça festa, hoje tem Lua Santana, o que rapaz do meu Deus do céu? hoje tem Léo Santana na barra, para quem gosta, vá, se divirta, se for beber, dê o carro para outra pessoa dirigir, não faça besteira, não jogue tudo a perder, tudo o que conquistamos, não jogue isso no lixo, não, vá curtir com responsabilidade, com alegria, com amor, porque nós realmente merecemos, eu não vou estar lá, porque eu não curto muito isso já há muito tempo, mas você que vai, seja feliz, se extravase, e você que não vai, curta a sua vida, sua família, seus amigos, comemore muito, porque nós merecemos, está certo? muito obrigado, muito obrigado por tudo, para você, Deus abençoe, um excelente final de semana, um excelente domingo, para você e sua família, tamo junto! Música Música